Promoção, você no cruzeiro com a elétrica forte. A elétrica forte de Assis vai levar você e uma acompanhante para curtir em um super cruzeiro de cinco dias de Santos a Camboriú. A cada cem reais em compras na loja você ganha um cupom para participar do sorteio no próximo dia onze de outubro. Elétrica forte. Há vinte anos ligada em Assis e região. Avenida JV da Cunha e Silva quatrocentos e quarenta e cinco centro de Assis. Telefone dezoito três três zero dois sete 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 sete. Curta a nossa página no Facebook. Elétrica forte. Forte pra você.